Prefeitura de Limeira informa. A semana foi dedicada para as artes cênicas. O Festival Nacional de Teatro movimentou o município com apresentações gratuitas em diferentes espaços da cidade. Uma excelente oportunidade para o público conferir as produções artísticas de grupos de todo o país. A resposta do público tem sido a melhor possível, o teatro lotado, as pessoas amando os espetáculos que vieram, porque também foi o produto de uma curadoria muito rigorosa que, dentre 116 espetáculos inscritos, selecionou os 15 que chegaram ao festival. Assim como em outros eventos culturais realizados neste ano, o processo de descentralização foi destaque no festival. O espetáculo que foi apresentado no céu do Geada, os espetáculos foram para a Praça Tura do Barros, foram para o Teatro Vitória e para o Teatro Nair Bela, no Parque da Cidade. Então, o teatro se espalhou pela cidade. O Festival Nacional de Teatro continua neste final de semana. O encerramento, com a premiação dos melhores espetáculos, nas categorias Adulto, Infantil e de Rua, será no domingo, às 19h, no Teatro Vitória. No sábado, nós temos o último adulto concorrente, que é o espetáculo Borra, que vem da cidade de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, um espetáculo muito comentado, por onde passou, temos grandes expectativas sobre ele também. No domingo, nós temos a apresentação, um grupo que vem de Passos, Minas Gerais, que é o último espetáculo de rua, que será feito às 10h30 da manhã, na Praça Tura do Barros, o Alto da Folia. E, no domingo à noite, a partir das 19h, teremos a banda Kimbará, que vem para fazer o encerramento do festival. Então, uma grande festa, a música homenageando o teatro, os vencedores que serão anunciados nesse mesmo dia. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor.